Música 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 Bom, então agora a gente vai aos detalhes, né? Primeiro a gente vai fazer toda essa parte de crochê, pelo menos aqui na videoaula, tá? Vou mostrar todas as partes de crochê e depois a gente parte para a montagem, tá? Aqui a gente tem a orelha do coelhinho, tá? E a orelha, em vez de a gente colocar aqui na frente, a gente vai colocar aqui por trás. Fica mais graciosa dessa forma, tá bom? Tem duas maneiras de fazer a orelha. Eu vou te mostrar a que eu gosto, que é começando pela ponta da orelha. E depois que ela estiver feita, eu já vou te mostrar também outra maneira de fazer, que é começando pela base, você vai ver que as duas vão ficar iguais, tá bom? Então, vamos lá, olha. A gente vai fazer primeiro um anel mágico com um ponto, tá? Na verdade, é uma argolinha e faz um ponto. Acabou. Vira. Vamos trabalhar em carreiras de ir e volta. Vira. Aqui, no primeiro ponto, a gente vai fazer três pontos. Um, dois e três. Vira novamente. Próxima carreira, a gente vai fazer um aumento. Um ponto. E um aumento. Vira novamente. Próxima carreira. Um aumento. Três pontos. E um aumento. Vira. E a partir daqui, a gente vai fazer três carreiras com sete pontos. Feito as três carreiras de sete pontos, a gente vai virar e a gente vai fazer uma diminuição aqui no início. Então, a gente vai fazer assim. Entra com a agulha, puxa uma laçada do próximo ponto. Puxa uma laçada e com mais uma laçada, tira todo mundo da agulha. E aí, a gente vai fazer, então, três pontos. Sobraram dois pontos e a gente faz uma diminuição. Então, é uma diminuição, três pontos e uma diminuição. Vira. Vamos fazer uma carreira com cinco pontos. Vira novamente. Uma diminuição. Então, são duas laçadas na agulha. Fecha. Um ponto. Outra diminuição. Uma laçada, outra laçada e fecha todo mundo junto. Vira. Um, dois e três. E aqui, a gente tem a base da orelhinha pronta. Bom, então, vamos lá. O que eu quero mostrar pra você é o seguinte, ó. Essa orelhinha aqui, eu comecei de baixo pra cima, tá? Essa última carreira que a gente fez aqui é a base dela. E veja que ela é igualzinha a essa que a gente fez. Aí, por que que eu tô te dando essa opção? Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse primeiro ponto aqui, tá? E que a gente fez. Então, se você quiser fazer de baixo pra cima, tem o padrãozinho aqui na tela. É o mesmo padrão, só que invertido, né? O que acontece é que se você terminou em cima, você corta o fio e vai começar o acabamento dela aqui por baixo. Então, pra fazer tudo de uma vez só, eu prefiro começar de cima pra baixo, tá? Você vai ver que agora, na hora do acabamento, é mais fácil. Onde a gente terminou, você vai fazer aqui, no mesmo lugar, mais um ponto, tá? Então, você tem um aumento. Mas é bom saber que isso aqui não é um... termina ali com um aumento. É só um pontinho que é pra fazer o acabamento, ó. E aí, você vem fazendo um ponto a cada carreira até lá em cima. Chegamos, então, aqui, ó, na parte de cima. Parte de cima da orelha, que é a base que a gente terminou, né? Então, a gente vem aqui, onde a gente fez o primeiro ponto ali, ó. Força a agulha aí que ele entra. E aqui, a gente vai colocar três pontos juntos, tá? Então, a gente vira pro outro lado e continua fazendo um ponto por carreira. Conta quantos pontos você fez de um lado que tem que dar certo do outro, tá? E ao final aqui, a gente faz um pontinho também na base onde a gente iniciou. Faz um ponto baixíssimo para arrematar. E aí, a gente já deixa um fio mais comprido para costura. É melhor costurar aqui ao invés de colar, tá? Então, olha bem que aqui a gente tem a base da orelhinha, tá legal? Depois que você fizer, tanto faz nessa ou nessa, ela vai ficar bem legal com acabamento bem bonitinho. Bom, você vai fazer as duas orelhas e reservar, se você estiver fazendo vários como eu. Se não, você pula lá para a etapa de montagem. Vamos, então, a orelha do ursinho. Eu tenho uma aqui pronta, só para você ter ideia, tá bom? Ela é bem simples para a gente fazer. A gente vai fazer o seguinte, ó. Anel mágico com seis pontos. Vamos fechar o anel mágico, aperta ele bem. E agora, a gente vai trabalhar em carreira de ida e volta. Vira o outro lado, vai fazer uma carreira com seis aumentos. E depois, na próxima carreira, um ponto e um aumento. Sempre virando, tá? Para trabalhar frente e verso. E agora, na última carreira, a gente vira o trabalho e a gente vai fazer 18 pontos. Feito os 18 pontos, a gente corta, deixando um fio maior para a costura. E aqui, esse rabicho, a gente prende ele aqui, ó. Porque ele está solto, tá? Prende ele aqui. E agora, sim, a gente pode colocar um pinguinho de cola, se quiser cortar rente. Ou então, com a agulha, você passa ele aqui por dentro dos outros pontos, tá bom? Então, agora é só reservar e a gente segue para a montagem. Vamos fazer, então, a orelha do gatinho. Eu quero pedir antecipadamente, desculpa para vocês sobre a minha voz. Comecei a gravar esse vídeo de anterior, né? E acabei pegando um... Não é bem gripe, uma tosse bem forte. Já me sinto bem melhor, mas fica essa voz estranha, tá? Mas acho que não vai interferir nada. A gente fazer aqui o... Dar continuidade ao nosso projeto, tá? A orelha do gatinho, a gente também vai colocar ela aqui por trás, assim, ó. Tá bom? Um triângulo mais simples. Vamos lá, que ele é bem fácil de fazer. Vai fazer um anel mágico. Com três pontos dentro. Puxa. Vira o outro lado. E a gente vai fazer um ponto... Aliás, desculpe, um aumento. Um ponto. E um aumento. Vira. Próxima carreira. Um aumento. Três pontos. E um aumento. E na próxima carreira, sete pontos. Agora, aqui na lateral, a gente vai contornar tudo com ponto baixo. Então, no mesmo lugar que a gente fez o último ponto, que é o aumento, né? A gente vai colocar mais um pontinho ali junto. E depois a gente segue fazendo um ponto a cada carreira. Aqui onde a gente apertou o anel mágico... A gente vai fazer três pontos. Quando a gente apertou, tá bem apertadinho, viu? Não aperta tanto assim, não. Depois você tem dificuldade de fazer acabamento aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer três pontos. Vira pro lado de cá. Já vai trazendo esse rabicho junto, que é pra arrematar. E continua fazendo um ponto a cada carreira. Eu ia dizer um ponto sobre ponto. É um ponto a cada carreira. Aí, chegando na base aqui, onde você iniciou com o aumento, você vai fazer também uma carreira. Ó, um ponto. Desculpe. A tosse tá afetando o raciocínio lógico. Vamos puxar aqui. Cortar o fio do rabicho. E a gente tem aqui, então, olha. As duas orelhinhas, tá? O legal dessas bolsinhas, se você estiver fazendo várias, assim como eu já tô fazendo, vai fazendo e colocando a orelhinha aqui dentro, que é pra não perder. Que bonitinho! Bom, a gente vai fazer agora a orelha do cachorrinho, tá? E ela é bem assim, ela é bem parecida com a do gatinho, só que é menor. E a do cachorrinho, a gente vai prender ela aqui, tá? Bem aqui mesmo. Não é na frente, não pela parte de trás. Deixa eu pegar aqui o fio. E o princípio é o mesmo aqui. Na verdade, ela é bem igual, só tem uma carreira ali a menos. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Três pontos. Anel mágico, né? Com três pontos. Fecha, mas não fecha muito, porque senão a gente dança, né? E aqui a gente vai fazer um aumento. Um ponto. E um aumento. Então, a gente tem aqui cinco pontos. Vira. Vai fazer cinco pontos. Vira novamente, mais cinco pontos. Aqui é onde a gente fez o último. A gente vai fazer mais um pontinho. E vamos começar a contornar, fazendo em cada carreira um ponto baixo. Aqui no topo, a gente faz três pontos. Olha, a gente tem o fechamento do anel mágico. Continua para a lateral da carreira. Fazendo um ponto sobre cada carreira. Prontinho. De um fio para a costura, corta. E aqui a gente já tem, então, as duas orelhinhas, tá bom? Só reservar e agora a gente vai para a montagem. E agora que você já sabe fazer aí a orelhinha de cada bichinho, a gente vai passar para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer a montagem e caracterização de cada bolsinha. Olha só que fofura esse ursinho aqui. Ficou mega fofinha, né? Bora lá terminar nossas bolsinhas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.